Alô, vocês aqui no Maranguinhos. Galera, vamos jogar aí o King of Amalor. Esse aqui é um remake, tá? A galera mandou pra mim o código aí. Então, vamos dar uma olhada no game aí. Galera que foi chegando aí, que não foi inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele likezão. Bora lá. Configuração, carregando a configuração aí. Esquece, deixa aquele likezão e curte o vídeo aí. Eu botei na linguagem espanhol, eu acho que fica mais fácil, né? Pra gente acompanhar o game aí, opções. Deixa eu ver aqui o que tem de opções. Corrado automático ativado. Ocultar casco, tutorial. Vou desativar tutorial. Deixa eu ver, eu acho tudo certo. Áudio em inglês. Alemão, francês. Auto em inglês, deixa em inglês mesmo, né? Nova partida. Bora aqui pro normal. Este jogo usa a função de guardar automático. Este jogo é da geração do Xbox 360, PS3. Foi lançado lá e agora recebeu uma versão aqui pra essa nova geração, né? É um remaster, né? Um make aí. Continuando. Alguns E aí, se você quiser. É um remaster, né? Um remaster, né? Um remaster, né? nos todos, singular entre os seus povos. Ele era tudo que os outros fãs não eram, agressivo, ambitioso, visionário. Ele tinha o poder como ninguém que nós havíamos visto, terrível e morto. Gadflow e seus seguidores, os Tuatha-Deon, acreditavam que um novo gado era nascido no norte, beneath Gadflow's cristaline fortress of Amethon. Em nome de aquele gado, eles marchavam para a guerra contra os jovens de Amalur. Contra uma armada morta, não importa o poder do seu gado, nós talvez tenha sido victoriosos, mas os Fãs são criaturas de magia, não se abençam pelas leis da vida e da morte. Cada um dos outros fãs na batalha seria de novo, por que os Fãs não conhecem a morte como nós somos. Como poderíamos estar contra uma força tão forte? Por dez anos, a guerra morreu. Por dez anos, os homens dos homens de Alfar lutaram e morreram. Mas, como os números derrubaram, nós sabíamos que era apenas um tempo. Nosso fãs se tornaram, pelo menos, é o que nós acreditamos. O começo já foi quente, hein? O jogo é bonito, o jogo é bom. O que você acha que esse é dano? Alfar? Não é isso? Poderia até ser um joelhão. Sempre uma surpresa, hein, Garand? Olhos no trabalho, garoto. Não é que o homem está morto. E seja desculpado por isso, tudo o que nós vimos. Vá e pegue a peça, então. Vai ter que estar em nosso relatório, de uma maneira ou de outra. Acho que eu vou pegar o humano mesmo, né? Deixa eu ver. Tem ali a bonificação, né? Alquimia, mais um. Participação, mais dois. Trabalho de sabedoria, mais um. Deixa eu ver. Persuasão. Mais um, mais um. Alquimia, herreria. Acho que eu vou no... Nesse primeiro aqui mesmo. Deixa eu ver. Guerra, sabedoria. Ordem, justiça. Bora de sabedoria. Respecto. Acho que mais esse aqui, né? Sobletzão. Esse aqui mesmo. Cara. Esse aqui é a cara do pai do Cris, ó. Deixa eu ver. É um cara mais redondo, igual a mim. Esse aqui, eu acho. Tô na ideia da pele. Deixa eu ver aqui, tá bom. Cor dos olhos. Tem umas cores muito loucas ali, ó. Isso aqui tá da hora. Tchá preto padrão? Cor, sombra de olho... Tipo com olheira ou sem olheira? Tá bom. Escuridade, sombra de olho... Tá bom. Escuridade, sombra de olho. Então, bora continuar, vai. Tá bom. Um humano? Não se conserva mal com o suspeito, parece. Você não sabe mesmo. Coloque-o e veja se tem um pedaço no seu arco. Ok, então. Tenha certeza que ele vai para o reporte. Agora eu vou importar todos os detalhes. É incrível como bem o corpo se mantém. É melhor do que eu vejo. Estou só feliz que ele não está movendo. Deve ter sido nascido por uma estrelinha. O que mais? Se você gostaria de nomeá-lo, acho que estamos terminando. Coloque-o com os outros. Israel. Vamos botar Maranha. Botar Maranha. A galera não conhece mais como Maranha, né? Botei errado. Maranha. Caraca, estou errando toda hora. O que está acontecendo? Ah, tá. Eu perdi no botão errado ali. Ah, tá. Na hora de botar a letra maiúscula, eu estou passando um ponto ali para frente. Caraca, minúscula. Cadê a letra? Pronto. Letra minúscula mesmo porque deixa tudo maiúsculo. Maranha. Quase não sai o nome. Aceitar. Vixe, vai para o crematório mesmo? É tudo para você então. Melhor de chance no próximo episódio. Ah, pensei que era crematório, cara. Mundo do céu. Caraca, que situação, hein? Puts. Ih, rapaz, eu vou jogar até o dedo sem sangue esse jogo. Sai daí, mano. Agora eu vou poder movimentar. Opa. Desde lá a escuridade. Ih, rapaz, que foi isso? Tremou tudo? Esse caixão aqui deu a impressão que tinha alguma coisa aqui, sei lá. Tipo, a quebra, sabe? Mas não tem arma nenhuma ainda e tal. Vou só subir. Tá muito escura a imagem aí, parece que sim. Pra mim tá mais claro. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem. Espera. Deixa eu ver. Eu acho que tá um pouco escura aí na tela, mas não é tão escuro não o jogo. Estranho. Tem uma espada ali. Agora eu vou pegar essa espada. Vou abrir a espada. Vou abrir uma porta ali. Vou abrir uma porta ali. O que que é isso aqui? Joguei um cara dentro do fogo lá. O que que é isso? Cara, como eu cheguei aqui eu não entendi. Colher. Tem muita opção não. O mapinha tá mostrando ali. Em cima. Tem que entrar aqui. Pronto. Estras, missões, estado. Ixi, chegam galera ali já. Tremendo. 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 Tem uns ratos ali. Tremendo. Como é que eu faço para colocar a espada? Missão. Inventário. Arma. Principal. Ah, moleque. Quebra, né? Estava nas costas dele essa espada? Vamos ver se tem alguma coisa aqui para baixo que quebra. Onde ia rolar, gente? A gente tem ele rolando agora. A gente tem nada aqui que quebra não, né? Então bora embora. Tem uns ratão ali brabo. O que esse aqui quebra? Olha os ratão aí. Poxa, esse joga Gold of War. A cara tá comendo uns pó. Aí. Tem um rato novo. Caralho. Caralho. Você mexeu? Não. Se você joga Gold of War, você não pode ver um caixote ou um negócio que ia quebrar. Opa. Peguei um marmoide ali, ó. Opa. Mais dinheiro. Dinheiro. Devia andar com a espada na mão logo, né? Opa. Ai. Deus. Eu quero ajudar. Você. Por favor. Por favor. Por favor. Não dá dor uma vez? Já era pra mim. Já foi um baúzinho aqui pra gente. Caraca, que susto. Já deu uma porra nesse maluco. Graças, graças. Você veio por lá. Espero ter visto antes. A utopia está... estava morto. Pensei que estava morto. Estou morto? Edward! Eu não estou morto. Segue com a vida. Estou morto. Não está claro que... Realize um corpo para... Sabemos que havíamos fracassado outra vez. Mas... O bem restaurou sua alma para seu corpo e... Isso funcionou. Nós devemos chegar ao professor Hughes logo. Ele vai ter perguntas para você. Oh, sem dúvida. Mas nós devemos chegar ao Hughes. Ele vai estar em seu estudo no fundo. Onde está Ergens? Atacantes mortos. Onde está Ergens? Onde está Ergens? Onde está Ergens? Onde está Ergens? E o que está ergens? E o que está ergens? Caramba! Dando memórias. Tudo lindo. Tudo lindo. Tudo bem. Tudo bem. Jovem. Eles são os dois autores que eles. O inimigo de todas as regras. Nós nunca vimos eles tão longe. Não mesmo durante a invasão. Eu... Eu queria que eu pudesse te dizer mais. Você não mostrou nenhum signo de vida quando nós retiramos seu novo corpo das waters de welles. Nós só... Está em uma sala de abertura com os outros. O well of souls está apenas em frente. Você verá. E... E... Isso funciona. Isso retornou. Há bastante tempo para explicar depois. Nós temos que ir. Ele estará em seu estudo no fundo do fundo da torre. Pelo menos... Eu espero que ele esteja lá. E seguro. Vamos abrir essa porta. Aqui. Você... Um pouquinho. Quebra tudo. Aqui eu acho que não quebra. Quebra. Aqui eu também. Colher-me. Também. O que que é isso aqui? Isso aqui. É bolso de tesouro. Vou colher. O que que é isso aqui? Isso aqui é bolso de tesouros. Mais moedinhas aí para... O que é isso aqui? É só uma alavanca, né? Parece que dá para puxar ali. Mas, aparentemente, não. Deixa eu ver... Para cá, para cá... Não, para lá, né? Vamos lá, para cá. Colhei, pronto. Para a direção agora. Vamos embora. Sobe o filho. Isso é o que aconteceu. A nossa maior invenção. O fogo do fogo. Ia rolando assim, ó. Sobrando a primeira parte. Não querei nada? Não precisei ver que tinha que nadar aqui. Sobe aí, meu filho. Como é que pula? Solta. 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 Era para subir aqui, né? E eu vim dali, né? Tem uma porta lá. Eu sei que dava para subir ali. Eu não tinha olhado no mar. Uma alavanca. Vamos lá. Não há tempo para perder. Vamos. Vamos. Estamos em uma das ruas. Vamos. Vamos ver uma caixa. Um baúzinho de tesouro aqui, ó. Outros meditas de ouro. Outras caixas aqui também. Vou usar esse dinheiro para comprar uma bota, que eu estou descalço ainda. Armadura, opa, escudo. Vou ger tudo. Acho que agora eu já posso... Espera, você ouve algo? Não, não quero falar com tipo nenhum. Deixa eu ver aqui, inventário, né? Armadura, acho que já dá para botar, né? Ae, moleque. Espera. Tem uma bota maneira ali também. Ou essa? Acho que essa aqui é melhor. Escudo também. Está faltando a calça, né? Perna ali, ó. Pô, melhorou, né? Túnica. Não, túnica não. Armadura. O que é isso? Já foi a roupa ali? Escudo. Ah, acho que tudo aparece quando... Quando o meu... Meu guerreiro ali, ó. O de novo... Não tem uma cúpula. É uma cúpula que você já faz uma cúpula. Que ta bem. Eu não posso? Eu não consigo... Me poko, não. Eu não consigo... Quero não usar o escudo Também vou correr aqui, vou testar o escudo Sai, sai, não bate não Tô querendo correr pra testar o botão que usa o escudo Ah tá, peguei Agora eu peguei o ritmo aqui Necesita algo pra... Peguei o arco Tem um arco? Movimento, mapa, inventário, cadê o arco? Objetos Pedindo pra equipar o arco Acessórios, não Objetos Grazura Matos Tô vendo o arco não Tá pedindo... Ah tá o arco lá na frente Eu acho que é Hoje, tá o arco Deixa eu ver como é que usa o arco Pronto, já colhi o arco, depois eu vejo como usa né Deve ter que ver Agora vai precisar do arco Precisa atirar que eu defendo Deixa aqui pro arco, inventário Armadura... Não aqui não é né, aqui é armadura Acessórios? Não Consumível, também não Objetos Cadê o arco, acessório, consumível, objetos, acessórios, armadura, pés, escudo, ah tá aqui, escudo, coloquei arco, já que o escudo está ali, era para estar aqui também o arco, né, esse é o escudo, enfrentou os caras na porrada mesmo, vamos para a escala, cadê o arco, usar, cadê o arco, cadê o arco, acessórios, tem um botão aqui para o arco, né, vamos descobrindo junto aí, né, filho da mamãe, colher essas coisas aqui, enquanto, desculpa como uso o arco, e já fechou tudo, né, acho que dá para ir para outro lado não, nada, caramba eles ali, acho que é para cá, né, hum, deixa eu descobrir como é que usa o ar, aqui, aqui não tem nada, aqui para cima, câmera, hum, tom, 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 porrada, sum, missão, verde, escuridade, escuridão, armas, Ah, secundária, né? Dano físico. Armas principal. Puts, mano. Não tinha visto o arco aqui. Agora vai. Oh, viajei. Já tava ali, deixa eu ver. Inventário. Armas. Tinha vindo em arma, né? Da agora. Sei lá. Tem hora que não cola. Onde é? Pra lá ou pra cá? Deixa eu ver pra cá mesmo, né? Sei como é que eu uso o arco, eu não sei. Inventário, armas. Armas principal. Pronto. Prepara esse artifício mortal. O que é que eu uso o arco, maluco? Ah! Agora sim. Moleque bravo. É tudo. Vai, vai! Vai! Onde é a espada? Inventário, armas. Principal. Espada, né? Pronto. Espada velha enferrujada. Já peguei aqui. Se tem mais uma caixa pra mim quebrar aqui, tem não, né? Então, vamos embora. Como é que pula isso aqui? Eu vou entrar lá, saída. Deixa eu ir vindo aqui já. Já. Tô voltando tudo aqui. Vê pra cá. Tô mandando entrar pra cá. É, dá pra dar a volta, né? Maneiro, maneiro. Quer uma subida? Não, né? Aparecer. Vou lá. Tô aí, tudo. Tô deu um mapa. Tô aí, no cima. Tô aí, no cima. Bora, bora. Tem alguma coisa pra cá, ó. Mostrou no mapa, ali. Nesse o quê, mano? Tô vendo? Tem alguma coisa no mapa, ali? Tão mostrando aqui embaixo. Cadê? Vai, vai, vai. Talvez é do outro lado. Acho que era isso aqui, né? Acho que era. Ou é por aqui por cima mesmo que tinha que ir? Deixa eu ver. Era aqui por cima mesmo, ó. Mas tipo, vai pro canto. Aqui. Sei lá. Ah, deve ser assim. Peguei mais uma arma aí, ó. Mas, onde? Tem uma velocidade maior do que se torna para suas altas. Mais um baú. Momento Kratos. Quem lembra que... É... E rodando assim, ó. No Kratos, a gente ia fazendo isso no... No World of War. Parece que o cara vai querer lutar comigo? Sério mesmo? Calma. Inventário, arma. Secundária. Isso também fez a fé. Tô morrendo. Tô morrendo. Tendo que usar a flecha. Isso é perigo? Caraca, quase morro. Acho que tem um negócio aqui, deixa eu ver. Um inventário. Um consumível. Acho que se eu usar essa aqui minha vida volta, né? Ou não? Usar. É, restaurou uma quantidade pequena de saúde, mas estou sem, né? Não, usei lá. Restaurou a saúde. Olha o maluco se mexendo ainda. Cadê o outro? Morreu? Morreu. O arco dele é maneiro, ó. Não, não. Isso aqui é para lá a passagem, mas aqui chamou a atenção. Um jogo fácil, né? Eu vou começar a acompanhar o mapa ali, ó. Jogo bom. Gostei pra caramba. King of Amalak. Bonito aqui, ó. Bem bonito. Vocês dá para ver aí. Não sei se é imagem para vocês verem ficar igual aqui. Esse arco que eu estou vendo, né? Tipo um jardim aqui. O objetivo é estar à frente. Estou caçando alguma coisa para quebrar aqui. Colher. Nada para quebrar aqui. Não quero falar com esse velho não. Bora embora. Bora. Vamos olhar para baixo. Não é aquele Soul lá que você fica uma semana jogando e não consegue... E está brotando, mano. Está brotando, mano. Vamos ver. Volta para cá. Segue. Cadê o velho? Quem vem, está vindo atrás, tá? Poxa, eu não passei por aqui agora? Estou voltando? É lá na frente, né? Não, para o outro lado. Se eu tirar o olho da tela, eu simplesmente esqueço para onde eu estava indo. Já passei por aqui. Eita! Sou do nada ali, mano. Mimou susto. Usar flecha contra essa bicha. Usar flecha contra essa bicha filha aí. Matei. Não drupo nada pra mim. Caraca. Não, para lá mesmo, aqui fechou. Vai para trás filhão, olha lá. Direto até a praça vira à esquerda e não para. Não, para o outro lado que tu vira. Por isso apareceu um monstro. Me confundi ali com o cenário. Dá para cortar isso aqui? Matei a aranha, já? Fala, véi. Nós precisamos de você para o professor Humes. Oh meu, você não sabe? Talvez nós nunca tínhamos visto tão longe. Move! Caminho é... Matei a aranha... Caminha para cá, pô. Esse aqui que vai quebrar. Como é que eu vou fazer aqui agora? Pô, eu assisti esse ou dos anéis. Dá para cortar a teia da aranha, pô. Você tem que usar aquele outro aparato que eu peguei? Inventário. Armas. Secundária, deixa eu ver. Vai que é. Caraca, é isso mesmo. Da hora aí. Queimou tudo. Queimou tudo? Não tem mais espadas! Os anéis os caras! Os caras! Corre de fogo assim. Essa é outra merda. Matei eu acho fácil com essa... Esse cajado, né? Cogê tudo. Cogê. Tem uns apple vinho. E os motoboy. Tá ligado? Vagabundo é nóis. Três a merda flecha. Saiu outro. Fiz um topo. Fiz um topo. Fiz um topo. Fiz um cajado. Coloquei alguma coisa aqui. Elas morrem e não dropa nada pra gente, né? Fiz um topo. Vai! Fiz ele! Vá! 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 Vamo embora. Peguei tudo que tinha ali, eu acho que sim, né? Opa, tá salvando ali já. Ah, quer brigar comigo, mano? Ah não, aquele tiozinho lá. Tiozinho é gente boa. É onde nós separamos. Tenha certeza de que você tenha escolhido. Nós podemos segurar o Tuatha aqui. Eu acho que esses podem ser capazes de ajudar. Se o Tuatha realize o que você é, você vai precisá-los. Posição de curador. Subido metálico. Pode lutar contigo. Onde está Egg? Bora soltar esse aqui. Vai ficar na frente. Dá uma espadada ali e ele vai vir. Vou ver esse aqui. Eu acho que poderia ter sido pior. Opa. Não precisa ser alguma coisa aqui, não. Eu tenho um gnome ferido. Eu tenho um gnome ferido. Opa. Eu tenho um gnome ferido. Opa. Eu quero ter traído. O resto de nós não temos essa chance. Ah. Depois. Um gome ferido protege muito bem. O gome é metal. O armário de leite é quente. Mas vamos dar a velocidade para chegar ao inimigo. O cajado é o seu corpo e a mente. Deixe seu gome ferido. Pronto. Aqui já fiz tudo o que tínhamos que fazer. Vim dali. Para lá não tem para onde ir. Tem um gnome aqui no chão machucado. Aqui não tem mais nada. Tem esse portão aqui. Olha. Vou falar que esses malucos aí nunca haviam visto. Pelo tudo. Isso tem. Eu espero que você esteja valendo tudo isso. Você é bem-vindo. Parece que tem um gnome ferido nessa parte aqui. Eita. O que que é isso? Vou colocar aqui. Tem uns Applebee. E os Motoboy. A gente tem um gnome ferido aqui. Tá brincando. Tem um negócio aqui na mesa. Hoje é tudo também. Onde. Pronto. Peguei. Engraçado. Parece que não tem conquistas. Não vi pipoca nenhuma conquista na tela não. Por enquanto. Tem um tempo aí. Cara. Já estou bastante tempo jogando. Nem percebi. Abri o portão. Cada vez que subas de nível. Estou com quantidade máxima de saúde. Alguma coisa. Não deu para ler tudo. Mas espanhol é bem melhor para jogar. Não sei se vocês concordam comigo. Eu prefiro espanhol. Bem melhor. Jogão. Jogão. Galera. Aproveite. Estou feliz. Algo é grátis. Você conseguiu. Eu sou o Fomoros. Eu sou o Fomoros. Eu sou o Fomoros. Apesar de tudo tudo que você foi feito. Mas você está devido ao meu reto. Por favor, me desculpe. Você deve estar muito confuso por tudo tudo. Eu sou o Fomoros Hughes. E este é o meu laboratório em Alistar. Tudo o que você vê aqui é dedicado a uma coisa. O Cão. O Cão. Você está dedicado a uma pessoa. E você. A sua mãe. Se nós tivéssemos o tempo. Há tanto que nós podemos aprender de um outro. O que você está pensando? Pode que consiga salvar, eu passo para poder assegurar e proteger o único exército. Pode que consiga salvar, eu passo para poder assegurar e proteger o único exército. Vamos de aqui. Onde estamos? Tem mais perguntas. Me querem luxar. Sim, sim, você está certo. Eu tenho minhas notas, mas é o mais importante que você esteja seguro. Tem as perguntinhas ali, você tem que responder. O jogo vai seguindo de acordo com o que você responde. É muito fácil, é só mudar o console para a região de Espanha que você consegue espanhol. Sim, como eu disse, eu não sei o que... Talvez eu possa proceder. Senhor, 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 Sr. Hughes! Os Tuapas têm chegado ao labo que está dentro deles! Eita, mataram o veinho, mano! Tente ir embora rápido, ele falou para ele ir embora rápido. Segue o caminho para a Tauro de Horde. Encontre o Agath, ele é um amigo e ele pode estar capaz de ajudar. Não importa o que mais, se o filho é longe! Caraca! Caraca! O velho chamou os caras na mão, meu! Vixe! Está caindo tudo. Você vai dar para pegar alguma coisa? Tem o Zé Polvinho e o Motoboy. Estou todo quebrado por aqui. Fez a saída. Eu acho que vai cair. O Zé Polvinho vai estar tudo indo para o lado errado. De novo. Espero que vou... Para lá. Para lá não tem nada... Vou voltar que eu sou teimoso. Deixa eu ver se estou bloqueado para o lado aqui. Ah, já bloqueou a porta, então vai pro outro lado mesmo, bora, bora, só pra ter certeza né, vou ficar voltando pro outro lado, moleque, agilidade. Eita, corre, 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 caindo, fala soldado tranquilo, cara, cadê a flecha, eu quero usar flecha, inventário, armas, armas, secundária, deixa eu ver, marco, como é que usa o arco, mano? Vamos lá. Ah, tá bom isso aí. Essa luta não tinha arco não, filhão. É na ignorância isso aqui. Essa luta aqui na espada, faca, tiro. Foi. Ver se tem alguma coisa pra colher aqui. Tem um baúzinho, ó, sempre tem alguma coisa. Adoro a sensação que esse negócio de recolher coisa da gente, né? Sensação de... Feliz. De recompensa. Eu não gostei porque... Apareceu nada pra mim aqui de... De conquista, né, no Xbox. Caraca, primeiro o... O tamanho da criança. Soldados primeiro, né? Depois a fera. O tamanho da criança. Soldados primeiro, né? Alguém. Caraca. Quando ele ataque ele fica vulnerável. tem uma manzada ali deixa ele reagir estou meio fraco agora o combo caramba uou caramba que lindo jogão jogão cara só em pegar um jogo desse de graça putz que felizão que a galera está reconhecendo o trabalho da gente tipo assim se utilizar um arco largo tem um número limitado de flecha que poderá disparar antes de ter que descansar ah entendi tem um número disso em vez de maestria com arco largo tem dois arcos arcos tem um largo e tem outro arco largo e outra capacidade a casa de valor conhecida como lá joelha de destre com um lugar excelente para que os grandeadores e apostar e se ganar a vida mudou totalmente o 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